e boa noite meus amigos da live do Facebook se atrasamos um pouquinho né pessoal porque na marca da cal no programa do nosso amigo Júnior Imperador Brito na rádio W Líder lá de Viamão a gente faz pela internet né pelo Facebook pelo bate-papo do Facebook eu estava no programa com Júnior Imperador com Mateus Furtado com o Marcos Vinícius com a Lilian Mendes e com o Júnior Imperador é um negócio meu aqui deixa eu só um momentinho pessoal ah caiu lá embaixo vamos ver se eu consigo só um momentinho pessoal ah peguei aqui é tudo ao vivo pessoal tudo ao vivo vai dar esses probleminha Tainá Maciel um abraço Tainá Maciel me perdoe Tainá Maciel um abraço tá entrando na live do podcast é a primeira vez que tu entra aí né Tainá com a gente um abraço o Barone Companhia o melhor x de Porto Alegre na José de Alencar 869 bairro Menino Deus peça o seu delivery né porque tá fechado é para nós tá hoje no Barone fazendo a nossa live ao vivo lá mas como estamos aí na bandeira vermelha tudo fechado aqui em Porto Alegre o Emerson Santana já entrou com a gente então o peço seu delivery no 32 24 24 11 o top salão do nosso amigo Pablo também tá com as portas fechadas em função do da da legislação municipal até segunda ordem mas vamos a falar o bazar da Lúcia relógios e concerto de todos os modelos o anúncio nosso nosso amigo Pablo serviço de cabelo alisamento manicure peticura depilação e sobrancelhas telefone é o 5132 12 1662 o at 5198 470 1186 praça Conde de Porto Alegre 41 no centro histórico eu tive um chonte lá tava aberto Bazar da Lúcia mas eu não sei como é que tá em função então nós vamos também falar Bazar da Lúcia relógios e concerto de todos os modelos relógios de parede ó quem tem seu relógio de parede aí que dizem que não tem concerto em uma Porto Alegre aqui o concerto de joias design o bazar da Lúcia Maurício Gomes o meu vizinho aqui do Palácio Itália o bazar da Lúcia fica no Otávio Rocha 49 loja 17 galeria 15 de novembro sintonia musical também estava aberto esses dias lá passei lá para falar com a nossa amiga Lúcia não tive ontem né ontem que eu não estava aqui pelo centro tive que eu tô vendo outros problemas sintonia musical artigos esotéricos Flora Santos e Orixá CDs New Age tarôs incensos e agulhas para tocar disco grande jornalista de Porto Alegre obrigado Maurício cartas e busco horário marcado a sintonia musical é no 3012 73 44 no 32 12 53 44 ou pelo at 51 98 208 44 Otávio Rocha 49 loja 5 galeria 15 de novembro sintonia musical rua Vigar José Inácio 250 sala 25 lá é o jogo de cartas cartas de tarô oráculo dos arcanos terças e e das nove horas às dezessete horas com que ter se virá o telefone é o 5198 200 18 44 ou no 5132 73 44 o que que o Emo Santana tá falando vai rolar o gauchão da morte furtado mesmo hoje hoje né hoje 15 regiões do estado estão com bandeira vermelha é isso aí eu o o o o Emerson Santana a Federação gaúcha mantém a rodada de clássicos então os clássicos vai ter o caju o brapel e o clássico Grenal o clássico Grenal talvez seja antecipado para o dia 22 que é uma quarta-feira em funções da televisão tá pessoal e se mantém os dois jogos da final caso o Caxias não vença o segundo turno terá um jogo de ida e o jogo de volta Claro que sem torcida o clássico Grenal final será o clássico melancólico sem torcida eu fui mal interpretado aí no no meu grupo do ates ou na negritude eu fui bem honesto aqui no Facebook acho que eu escrevi eu não me empolga muito se não tem retorno da o chão tem um gauchão que vai ter só a rbs no estádio e as emissoras de rádio não estarão as webs não estarão eu particularmente não estarei segundo o nosso presidente Alex Bagé falou aí para o Júnior imperadona da rádio dado líder que provavelmente no campeonato brasileiro tá com limitações será aberto a todas as emissoras de rádio eu não sei como é que vai ficar o site de blogs também não sei e a prefeitura de Porto Alegre liberou os treinos da dupla então as duas para mim não poderá treinar então liberar dos treinamentos e como eu tinha falado antes dia 22 poderá seu clássico canal sem torcida sem torcida e como diz o Emerson tanto uma incoerência né Bandeira vermelha pessoas nas UTIs pessoas morrendo e toca o campeonato claro que eu vou uma manobra política aqui ninguém é bobo ninguém idiota houve manobra política o presidente do Grêmio Romildo Bonzan que é um político hábil quando resolveu ir para a Criciúma foi uma forma de pressionar a Federação Gaúcha nem tenta a Federação Governo Ivanor Alves pressionar o estado para que o campeonato gaúcho volta o campeonato gaúcho como campeonato carioca como campeonato paulista é o campeonato que vai voltar na marra pessoal na marra na pressão eu não sei como tá o novo hambúrguer o amor é quase que bandeira preta lá em 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 São Leopoldo tá quase tudo fechado em São Leopoldo aí eu volto amor aí morrer não sei com que time vai jogar o amor é o restante do chão o novo hambúrguer não sei como tá o São Luís também a gente não tem informação o Juventude deve estar com a mesma base o Caxias com certeza deve estar com a mesma base o esportivo não não sei também como é que tá né e o Zequinha também por mais que seja de Porto Alegre as informações não se tem muito do Zequinha deve estar com o mesmo grupo que vai disputar a série C né então vamos ver o que Lucas Becker sempre com a gente o Lucas Becker a como é bom e anunciou que o campeonato da Libertadores da América a ocorrerá no dia 15 de setembro pessoal e terminará em janeiro dois mil e vinte e um o tempo da Libertadores da América eu não sei se o mundial de clubes com certeza eu acho que não vai ter né eu acredito que não vai ter mundial de clubes esse ano né eu não sei se vão fazer o mundial de clubes se vão repetir os times do ano passado o que que vão fazer com o mundial de clubes no final do ano acho que não vai ter né eu acho que vai se transferir para uma outra data o mundial de clubes da FIFA e aí o Internacional tá fazendo os trabalhos físicos lá no seu CT né fez hoje e segundo os treinos coletivos a com a liberação do prefeito Marquesão do que foi me sentar na fala aqui e é verdade homem Santana tem uma umas matérias é que circula na internet é uma mutação do coronavírus nos porcos né então vai ter um problema eu quem quem trabalha com os porcos aí vai ter que vai ter vai ter quebra aí né no faturamento aí porque já teve a questão da gripe aviária que ninguém comprava ave mais né então a carne de porco que a carne mais barata que a gente tem aí nos mercados provavelmente vai cair aí com essa questão aqui poderá termos uma 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 versão de mutação do coronavírus no nos porcos né então vai ser complicado e o Grêmio e o Grêmio decidiu não ir mais para Cristiúma e as 17 57 a direção do Grêmio anunciou que não irá mais para Cristiúma que vai fazendo os treinos coletivos aqui é a pressão que o que o presidente Romildo Bousa um político experiente né houve pressão política nos bastidores eu não tenho bem certeza mas com certeza eu vou ficar sabendo aí de algumas fontes o governador foi pressionado a liberar o campeonato aí na o campeonato gaúcho foi pressionado e o acho que até quase que intimado a a o retornar o campeonato gaúcho e a minha opinião ideal era para começar em agosto mas como a CBF já tinha batido o martelo do campeonato brasileiro começa em agosto que agosto tá mais quente pessoal agosto já comprou somente aqui na nossa região aqui de Porto Alegre e começa a esquentar na na nesse período de agosto já já as temperaturas estão mais elevados em agosto né mas e resolveram fazer o campeonato prosseguir agora no pior do inverno né vamos ver o que que vai dar né então a diretoria do do Grêmio muda o planejamento não irá mais para Cristiúma fazer uma preparação posição para o campeonato brasileiro né então já ouviu uma esse anúncio da saída do Grêmio a Santa Catarina para Cristiúma resultou uma pressão tática do presidente de Colombo do Pousa que diz até que vai ser candidato ao governo do estado ele nega né para a próxima lição ele nega mas e se tem rumores aí que ele poderá ser candidato a governo do estado o Renato Gaúcho retorna agora que disse que não tinha o que fazer aqui em Porto Alegre né enquanto o Cudeu tava aqui em Porto Alegre veio da Argentina ficou observando jogadores ficou avaliando aí o grupo ficou avaliando esses meninos né ficou fazer uma avaliação quem poderia que não poderia ficar no Inter o Renato tava lá é que não podia vir a Porto Alegre porque estava que era era grupo de rio estava lá no rio sem camisa de sunga jogando futebol e no Rio de Janeiro não diz respeito esse mas o Grêmio aceita tudo né a direção do Grêmio o Renato faz o que eu não vou dizer que um palavrão que faz e acontece lá no Grêmio baixam a cabeça dão risada tudo é bom tudo é ótimo o Renato é um funcionário do clube aparece que é o presidente do clube o Renato parece o presidente do Grêmio ele faz o que bem entende no Grêmio né vem treinar a hora que ele quer já chegou a treinar o time até pela televisão né é teve um teve um jogo no meu se foi em Juí que ele treinou o time pela televisão eu nunca tinha visto isso né mas na raio no tubo já vi fazer debate como a gente tá fazendo época de pandemia né isso é comum agora treinar o time na televisão nunca tinha visto mas o Renato já faz das suas né e agora a volta para dar os treinamentos coletivos mas ele faz o que bem entende no Grêmio né aí eles aceitam né então o Walter o o gordinho Walter que é um bom centroavante e tá para renovar o seu contrato parece que de risco aí com o Atlético Paranaense mas não pode jogar aí os mata-matas do campeonato Paranaense o Walter é um bom centroavante pena que intelectualmente é um zero esquerda muito burro coitado nível intelectual baixo diz que agora emagreceu tava com um lugar maior que a minha né então é complicado pessoal é complicado essa questão do volta e o juiz lá do Paraguai negou também o o o o pedido de liberdade do Assis do Ronaldinho que dá tão preso lá no Paraguai com o controle do passaporte falso o Ronaldinho esse problema quando tiver aí administrado pelo seu irmão Assis vai ser sempre isso aí né vamos ver o que o Hermes Santana comenta futebol não é mesmo furtado até o espanhol alemão tô vendo sentimento que falta algo perde a vibração a emoção sem torcida aí o clássico Renal sem torcida vai ser elas nunca imaginei que ia tá vivo para ver o clássico Renal sem torcida né mas E aí e aí como nós falamos o Renato volta segunda-feira E aí e o Rodinei o lateral direito internacional vai prorrogar o seu contrato até maio de dois mil e vinte e um eu por mim que nem ficaria com o Rodinei acho que esse argentino Saraje é bem melhor que o Flávio Rodinei acho que poderia até tentar ver na base é um lateral aí mas não tem outros não tem muita opção mas não não sou muito fã do Rodinei vem que tá emprestado pelo Flamengo e tem a questão contratual do D'Alessandro que eu acho que renova com Internacional Flávio D'Alpesol mas um prazer ter o do Flávio D'Alpesol o mediador do duplo debate da Rádio Granalba tô muito feliz tá o D'Alpesol aqui acompanhando a live do Paulo Furtado vou ter que caprichar aqui o D'Alpesol nos assistindo um abraço aí D'Alpesol prazer aí tá o amigo com a gente é tão internacional vai ter que resolver a situação situação do D'Alessandro que fica no Internacional né o Musto é o bruxo do 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 técnico acho que fica e o Saraje se o clube lá português que emprestou para o Inter não querer de volta acho que capaz do Internacional ficar com o Saraje deu uma boa resposta aqui no no Internacional da pouca amostragem que nós descobrimos dele né deu uma boa amostragem então acho que o Saraje aqui vai acabar ficando no Inter até a prorrogação aí do seu empréstimo Rodrigo Dourado há um ano sem jogar né o último jogo do Rodrigo Dourado foi no dia 10 de julho do ano passado lá no acho que foi no Allianz Parque tá só perdeu por um a zero poder de um a zero aqui e se classificou na Copa do Brasil um grande jogo me lembro desse jogo foi nos pênaltis porra faz um ano que o Rodrigo Dourado tá com edema hoste no jogo e aí e a previsão de volta agora em agosto aí para o Campeonato Brasileiro a volta de Rodrigo Dourado esperamos um bom volante esperamos que retorne logo ao e o campeão Internacional e é verdade é no Santana bem fica vem com uma grana alta acho que o Jesus vai aqui ó e levando o gelso o Bruno Henrique olhe o Flamengo perde muito aí aí eu acho que o Flamengo e fica complicado aí pessoal a questão do Flamengo aí para voltar para o restante do Campeonato Brasileiro né E aí como falei antes o Brasileiro retorna dia 20 no dia 9 de agosto né retorna o campeonato Manuela Barbosa uma prazer a Manuela a um abraço para as amigas aí de vacari a Manuela eu não sei se a sua irmã Nicole tá aí é Nicole né é Nicole né não me lembro é Niquele Niquele acho que é o nome da sua irmã prazer aí a Manuela Barbosa conheci pequenininha aí ela foi minha vizinha ali no Jardim América ali morava na minha rua me lembro dela pequena prazer Edson Ricardo também com a gente que o pessoal entrando na live do Paulo Furtado e tem uma notícia aqui também pessoal que que me chamou atenção e eu nem sabia que tava no Atlético-Guanense o técnico Mancini Ah obrigado Manoela aí tá com a gente o técnico Mancini e tá no Atlético-Guanense que é o 3 que não fez um gol no Internacional foi um fracasso no Internacional aí que é o 3 e o Atlético que também tem que ir para lá mesmo né eu acho que o três é centroavante para esses time é o nome mesmo né é bravo e tem um tal de Davo aqui que eu não me recordo dele que foi para o Guarani para o Corinthians parece que o juiz lá de Campinas mandou investigar aí fraude na transação aí aliás o futebol dá de tudo né pessoal a gente já viu gato no futebol o Sandro Hiroshi que não se lembra aí era um japonês bom de bola aí não era do Japão era brasileiro mas eu li japonês bom de bola mas aí descobriu que era gato estragaram a carreira do Sandro nem sei o que de fora do Sandro Hiroshi né na vida hoje nem sei me lembro que a intenção até até recuperou uns pontos naquele tempo se ganhava os pontos né hoje já não acho que hoje é mais punição ao clube né aí o Internacional ganhou os pontos até acho que tem a futebolista só não foi rebaixado em em 1999 se não me falha a memória e é e e parece que é 1999 e um abraço para o Barbosa grande Barbosa seu pai grande vocalista tu também cantava né Manela me lembro de ti aí tu chegava a cantar com seu pai aí puxando os enredos aí do União da Glória aí pessoal bacana lá de vacaria aí que que tá com a gente aqui na live do Paulo Furtado segunda-feira segunda-feira temos duas entrevistas aí no Instagram mais uma segunda tá texto no Instagram estaria um pouquinho mais no Instagram semana que vem pessoal que às vezes eu temos algumas entrevistas lá no meu Instagram e o gauchão e retorna dia 22 com o Clássico Grenal e eu até comentei aí no meu grupo do no WhatsApp comentei aqui no Facebook eu não tô muito empolgado eu tô muito empolgado porque eu acho assim o clima para o futebol sem torcida vai tá só a RBS cobrindo e vai tá um campeonato melancólico né como tá aí no Rio de Janeiro aí né apesar que o jogo Flamengo e Fluminense foi muito bom viu pessoal eu assisti aqui pela pelo Instagram aqui do Jogos Porto ao Vivo eu não vi pelo canal do YouTube eu não vi do Fluminense eu vi para um eu não sei se é um Instagram que tem eu não sei como é que eles pegam todos os jogos aí eu também assisti um pouquinho do campeonato italiano Barcelona e Atlético de Madrid um finzinho então eles quando tem jogos ao vivo não sei como é que eles fazem eles têm uma parceria Fabiano Gonçalves Grande Boca o DJ de quantia as lágrimas do Fabiano posso tentando ela certa também aí na nossa Live do do Facebook Luiz Maria Falkenbach também Luz Maria Falkenbach um pessoal bacana aí o futebol volta nessa situação uma pressão né a gente não é bobo não é ingênuo na pessoa uma pressão política aí o governador foi pressionado politicamente né e com certeza foi pressionado pelo presidente do Grêmio não não sei se foi mais do Grêmio sim quando o Grêmio jogou a questão de ir para Criciúma claro que pesou pesou que Criciúma e os investimentos que poderia estar aqui aqui no Rio Grande do Sul é uma que o Grêmio tava abandonando o campeonato gaúcho Oi e é claro que isso foi uma estratégia de pressão E aí e eu acho que o governador não iria liberar o campeonato ele liberou sob pressão não sei se e houve uma pressão eu acho que política partidária aí já não posso dizer de quem foi mas eu sei vou descobrir eu vou descobrir com certeza vou me passar as informações bom então aí sim que o campeonato vai começar na marra os interesses da RBS TV claro eu não tô aqui dizendo para só que os clubes não precisam jogar eu não tô aqui contra o futebol e claro que a dupla Grenal tem muito mais estrutura que os times do interior e eu não sei como tá o Caxias jogando com certeza são times também tem estruturas né mas não tem mais aí vai todo!! vai ser um campeonato olha pessoal muito complicado né o 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 ahimoré eu acho que nem time tempo para disputar os campanyons não sei oол o novo Habron que também não sei a o são luís também não sei o o Osportivo Juventude, com certeza, acho que até se reforçou mais. O Caxias também não sei. O Zequinha aqui, apesar de ser de Porto Alegre, a gente não tem muita informação, infelizmente. Então, assim, vai ser uma incógnita, pessoal. Fora a Inter e Grêmio, que a gente acompanha mais, vai ser uma incógnita saber como é que vai ser. Os clubes sem treinamento técnico tático, sem coletivos. Não vamos esperar um futebol de qualidade, né? Não vamos esperar um futebol de qualidade. Com certeza, o preparo físico vai pesar, né? Que uma coisa, tu tá fazendo exercícios físicos, uma coisa tu tá pesando. É bem diferente as situações, né? Então, não sabemos como virar os clubes, né? No... Nossa competição, né? Então, tudo é uma incógnita, tudo é uma incerteza. O clássico Grenal, o clássico mais esperado, o maior clássico do Rio Grande do Sul, sem torcida, sem imprensa, que só vai estar uma, né? A detentora dos direitos. Aceitaram isso aí. Segundo, alguns falam, é que os outros não têm condições de pagar os testes. Eu sou um que não tem condições de pagar os testes, né? A que tem condições é a dona RBS, detentora dos direitos. Não sei se vão abrir para as outras emissoras de... De rádio, que tem condições, tem estrutura para bancar os testes. Não sei. Não sabemos aí o que está por trás dessa negociação, né? Que tentaram levar para o governador liberar o campeonato gaúcho. Não sabemos o que está por trás de tudo isso. Qual é que um dia a gente fica sabendo? De certo, um dia alguém fala alguma coisa. Tá, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Vocês fiquem em paz, fiquem com Deus. E amanhã eu volto no Instagram. Amanhã quem quiser entrar comigo no Instagram, amanhã está liberado, né? A não ser que eu feche alguma entrevista aí, meio que de última hora. De repente fecho o hoje, de repente. Mas por enquanto, amanhã estaremos no Instagram do Paulo. E eu vou ficar com mais uma live no Instagram. E aí eu volto domingo aqui para o Facebook. Tá, pessoal? Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E retornaremos amanhã no Instagram. E domingo estarei no Facebook. Segundo eu tenho a Sasha Lacrem no Instagram e o Renan do Grande Magia, o time de futebol LGBT aqui de Porto Alegre. Magia, o famoso Magia que sediou aí a Ligueia aqui em Porto Alegre. Então vamos estar num papo bacana aí com o Renan aí. Eu estamos retomando aqueles nossos pessoal da W News que a gente entrevistava, aquele pessoal que a gente conheceu. Então a gente agora com essa possibilidade de ir no Instagram a gente dividir tela. Então nós vamos chamar o nosso pessoal, o que for possível a gente encontrar aí, para bater um papo lá no Instagram. Tá, pessoal? Beijo no coração. Fiquem em paz. Uma boa sexta-feira. E amanhã estamos de volta no Instagram. Beijo para vocês.